Tudo, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês como identificar uma tela do iPhone primeira linha de uma tela paralela. Paralela que eu falo primeira linha, né? Tem a tela muito ruim e tem a tela primeira linha uma tela boa. Não se diga uma tela igual ao original, mas uma tela boa. Então, gente, falei pra vocês verem aqui. Aqui você não vê muita diferença. Você vê diferença no... Olha pra vocês verem que esse lado é mais escuro que esse lado aqui. Esse display é mais escuro que esse display. Então aqui já dá pra ver uma diferencinha. Mas isso aqui as pessoas que é leigo não vai reconhecer. Mas pra vocês descobrirem realmente se a tela é original ou paralela, vocês olham por aqui. Pelos flex. E também, gente, ó. As telas que é a primeira linha, elas sempre vêm com essas inscrições aqui, ó. Vêm com esses rabis. As originais não vêm com nada. E tem aqui também no flex. Aqui, galera, ó. Esse flex aqui, ó. Ele tem um símbolo da Apple, tá vendo? Olha. Ele tem essa moçãzinha aqui, ó. Então, essa tela, ela é original, tá? Esse display é original. E esse display aqui, ó. Ele é primeira linha. Esse aqui é o flex da câmera. Então, ele é original. Por isso que ele tem um símbolo da Apple. Já, esse flex aqui, que é o display, já não tem o símbolo da maçã, ó. Tá vendo? Esse daqui tem, ó. Tá vendo, gente? Então, eu tô trocando a peça, né? E já tô mostrando pra vocês como que funciona. Essa peça tá quebrada. Aí, gente, já vai trocar. Já fiz aqui a montagem. Agora, é só colocar no aparelho. Então, só tô mostrando pra vocês como que funciona. Quem aí, alguém não sabe, Então, é dessa forma que a gente olha se a peça é primeira linha ou original, tá, galera? Alguém vai comprar um celular, você mesmo pode abrir, né? Comprar a chavinha. Essa chavinha aqui, você mesmo abre. E olha aí se é original ou não. Valeu, galera? Fiquem com Deus. Se inscreva e deixe seu like. Tchau.